Em Números capítulo 10, temos a ordem do Senhor para que duas trombetas de prata fossem construídas. Todos os fatos registrados nos dez capítulos iniciais de Números ocorreram perto do monte Sinai. Embora aparentemente o material desses capítulos seja dissemelhante, um tema comum conecta boa parte deles. Os capítulos 1 a 10 descrevem os preparativos dos israelitas para deixarem o Sinai e ocuparem a terra de Canaã. Essas trombetas das quais estamos falando, mencionadas no capítulo 10, deveriam ser utilizadas pelos sacerdotes para reunir o povo, colocar o povo em marcha, Avisar sobre ataques inimigos de outras nações. Marcar o início das festas sagradas da nação. Isso nos leva a pensar que os ministros de Deus devem levantar a voz com o objetivo de produzir comunhão do povo de Deus, e não dividir o povo de Deus. Temos que motivar as pessoas a servirem a Cristo em santificação, honrar a Deus e ter temor dele, alertar todos os possíveis ataques do diabo e as suas armadilhas e adorar a Deus. Quando a trombeta foi tocada, naquela ocasião, o povo foi avisado de que deveriam se separar, se preparar para partir e seguir a nuvem em marcha. Segundo o mandado do Senhor, diz o verso 13. Segundo a direção de Deus, o povo saíra do deserto do Sinai e chegaria ao deserto de Parã. Então, haverá momentos em nossa vida que a direção de Deus nos conduzirá de um deserto a outro deserto, mas não esqueçamos que mesmo Israel passou pelo deserto. E isso, quando Israel passou pelo deserto, era para chegar a Canaã. Conosco também vai acontecer a mesma coisa. Temos que passar no deserto para chegar na Canaã Celestial. Tudo o que precisamos é seguir os caminhos de Deus. Segundo o mandado do Senhor, seguir a direção de Deus, porque, no fim, é essa direção que nos conduzirá a um lugar largo e prazeroso. Enquanto Israel obedecia o mandado do Senhor, eles prosseguiram em segurança. Da mesma forma, só andaremos seguros na caminhada quando aprendermos a obedecer ao comando do Deus Todo-Poderoso. E o relato de Números 10 afirma que, quando as trombetas tocaram, a tribo de Judá saiu à frente. Lembremos que Jesus é representado como o leão da tribo de Judá. E é ele que vai à frente da batalha. É ele que deve nos conduzir até a Canaã Celestial. Todo aquele que vai na vanguarda corre o risco da própria vida. E foi isso que Jesus fez. Entregou a própria vida por nos amar. Temos motivos demais para agradecermos a Deus. Mas um dos principais motivos é a salvação. Amém? Um ótimo dia pra você.